Cara, o Lucas é uma pessoa muito foda, né? Muito, cara. É, assim, ele tem um brilho, ele tem uma coisa. E a gente acompanhou você e acompanhou a relação de vocês juntos, né? Você me conheceu quando eu comecei a namorar. Então. Quer dizer, me conheceu não, conheceu ele quando a gente começou. Isso. E Lucas. Lucas, voltei com o Lucas. Volta. Terminou de novo. E aí, depois de um tempo, vocês voltaram e aí veio aí. A gente teve dois intervalos de um ano e meio cada intervalo. Que por quê? O que aconteceu? Porque na primeira vez era meio impossível a gente namorar. Porque no começo ele namorava em Porto Alegre. E eu tava aqui, ó, fazendo seriado, show no final de semana. Tudo, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava. A gente nem se encontrava direito. Não tinha tempo pra dormir, imagina pra namorar. É, não tinha. E aí, depois, assim, meus pais estavam meio contra. Num certo momento ali, não estavam apoiando muito o meu namoro. Meus pais. No final do nosso namoro, eles não estavam muito apoiando. Ah, coisa de adolescente. Porque hoje eles são mega apaixonados pelo Lucas, né? Apaixonados. Tipo, como filho pra eles. Exato. Mas, ah, coisa de adolescente que eles não concordavam, não sei o quê. E aí, ai não, ele tá sendo má influência pra minha filha. Eu amo. Imagina o que a Noelia achava de mim, gente. Meu Deus! O Lucas era uma má influência. Ah, mas o Lucas era danadinho. Era? É, sempre foi, imagina. Uma danadinho como? O quê? É? É mesmo? É, que ele tocava o violininho, que nem a gente tava com ele. É, ele parecia um anjo, mas não. Parecia, não. Gente. É isso mesmo, hein. Essa é uma informação nova pra mim, galera. Mas aí, depois, aí isso dificultou um pouco a nossa vida, a gente terminou ainda se gostando. Mas, enfim, aí depois, o segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque eu gostava dele como amigo, mas já não gostava mais como namorado. Olha que coisa, né? Gente. A gente namorou um ano e dez meses e a gente brigava muito. Sim. A gente não sabia encaixar as nossas diferenças. E aí, depois, a gente ficou assim, um ano e meio separados. E aí, eu tive uma pequena frustração amorosa, uma coisa que não vingou e tal. E aí, depois, e eu tava meio assim, ai, não quero namorar, não quero namorar. O meu irmão convidou o Lucas pra ir pra fazenda. Ah! Pra com a gente. Não tem um falar com você. Não, me avisaram depois. Mas foi já meio premeditado, foi, né? Eu acho que sim. E ele era amigo do Lucas, continuou amigo do Lucas. Eu também gostava muito dele. Falei, ah, tudo bem. Eu queria ser amiga dele. A gente ainda era amigo. Só que lá, a gente ia ler, ele ia ler junto comigo, à tarde. Não tinha rede social, não tinha essas distrações. A gente lia, né, na época? A gente lia bastante. Mas maravilhoso, gente. A gente lia juntos. A gente lia juntos. A gente ficava contemplando. Muitos CDFs, né? Ah, muito. Vamos ler juntos? O Lucas é mais que eu. É mais, assim, geek, nerd, CDF do que eu. E aí, a gente... Anda a cavalo. Anda a cavalo. Vai na piscina, não sei o quê. Aí, a gente ficou lá na fazenda. E aí, a gente ficou assim, só, né? Ficando por um tempo. E eu, assim, não quero namorar, não quero namorar. Até que um dia ele falou, ó, eu tô pronto pra namorar. Eu tô vendo que você não tá ainda, mas quando você achar que você tá pronta, você me avisa porque eu tô aqui. Aí, corta, para, dei umas duas semanas, pensei... Que susto! Você falou, dei, eu falei que... Dei pra alguns caras, imagina que foi a Sandy. Dei um tempinho, já tava... Minha cabeça já tava muito lá nele. Não tinha como ter outros caras. Aí, fui lá e ajoelhei, peguei uma flor e falei, você quer me namorar? Mentira! E no dia que a gente tava indo assistir... Como é que chama aquele do Brad Pitt? Troia. A gente tava indo assistir Troia junto. Ai, que amor! Gente, como essa relação foi se transformando, né? E você ajoelhou e pediu, porque você se sentia um pouco numa dívida, talvez porque você não quis a outras vezes e tal. Você falou, cara, acho que agora quem tem que conquistar ele sou eu? Não, não. Só porque, como eu sabia, ele já tinha me dado essa letra. Eu falei, ele não vai fazer esse movimento sozinho. Ah, porque ele falou que ele já tava progando, né? Eu falei, então eu vou fazer o movimento. Eu sempre fui muito empoderada, não preciso de homem nenhum me pedindo. Maravilhosa! Não é mesmo? Fui lá e pedi. Falei, vou namorar. Amei. Quer me namorar? Com a flor. Ah, gente. Aí ele, ai, 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 chorando. E foi uma... E, gente, vocês estão juntos há quantos anos? Então, ininterruptamente, 19. Isso foi em 2004. Faz como? Como faz, 19? Conta pra gente. Aí a gente namorou quatro anos. Aí a gente conseguiu fazer dar mais certo. Até porque a gente estava já meio escolado com as nossas dificuldades.